Linda com esse cabelo da... Não, não é Calbi, não. É da Selena Gomez. Amanda, ela está em Hollywood e as pessoas não viram. Obrigada. Você está indo Calbi. Você está moderna. O público, o afegão médio, consideram Calbi, mas eu sei que é a nova tendência de cabelos em Hollywood. Eu vou clarear como é Selena Gomez. Se você olhar Selena Gomez, é esse cabelinho, é moda. Está triste? Não, eu estou... Vou com um só. O Flávio Rocha veio aqui e ele também é um pré-candidato. E ele falou uma coisa que me deixou um pouco... Causou estranheza na minha pessoa. Eu queria saber a opinião da senhora. Ele acha que essa eleição vai ser disputada através dos debates, dessas pautas mais familiares. Aborto, religião, não sei o que, não sei o que essas coisas, mas é... Ele falou pauta de costumes, né? É, de conservadorismo. É uma coisa que não está muito no governo. Não é o governo que delimita a minha religião ou se eu sou a favor ou contra o aborto ou a legalização das drogas. O que a senhora acha desse tipo de pauta num debate? Você acha que empobrece ou enriquece? Bem, de 2010, 2014, esses temas começaram a surgir muito nas campanhas. E, obviamente, que se há o desejo da sociedade de debater, deve ser debatido. No entanto, ele deve estar integrado aos vários outros assuntos. E, como você disse, nós vivemos em um Estado laico. No Estado laico, os direitos civis das pessoas são preservados. A liberdade de expressão é preservada. Inclusive, aqueles que advogam que se tenha um governo teocrático não conhecem a contribuição que a reforma protestante deu para o mundo. Foi graças a Martinho Lutério que se começou o debate para separar a religião do Estado, para que se tivesse escolas que não fossem escolas confeccionais e para que as pessoas tenham liberdade de expressão religiosa, de expressão cultural, social. E um governo deve cuidar dos interesses da população, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente do crédito. Do credo, isso é o Estado laico. Mas o debate pode ser feito. Eu acho que não precisa ser feito o embate, criando ódio cada vez maior entre os diferentes setores, porque a gente tem que respeitar a diferença, a gente tem que respeitar a diversidade. Eu tenho mais de 33 anos de vida pública, sou cristã, sou da Assembleia de Deus, e sempre tive uma atitude de respeito com as pessoas. Você não vai encontrar um projeto de lei que quisesse... Mas você é para a Frentex. Muito para a Frentex. Quem é mais para a Frentex, você ou Bolsonaro? Mais para a Frentex. Não, o Bolsonaro é para a Frentex. O Bolsonaro não é para a Frentex? O que você acha do Bolsonaro, Marina? Olha, eu acho que tem uma atitude de valorizar o embate. Enfim, de fazer um debate político, que no meu entendimento pode nos levar para aquilo que eu chamei de um poço sem fundo. Porque nós não vamos para lugar nenhum nos unindo para ser contra alguma coisa. Nós temos que nos unir para ser a favor da educação de qualidade, para ser a favor de uma saúde que funcione, de uma infraestrutura logística que não faça com que a gente perda 30% da nossa produção agrícola por falta de estrada, de armazenamento. A gente tem que fazer o debate a favor do Brasil. E tem gente que fica querendo fazer o embate uns contra os outros, porque a melhor forma de ganhar uma eleição é quando você rotula uma pessoa. Aí você não precisa descobrir a ideia dela, você não precisa argumentar com ela. Você põe o rótulo e isso basta. Define o inimigo. Define o inimigo. Eu trabalho com a ideia de debater e, como eu disse, eu tenho um compromisso de não desconstrução de biografias. Na campanha de 2014, fizeram, digamos, um crime eleitoral contra mim, mas eu nunca deixei ninguém ficar compartilhando aquelas coisas de baixo nível contra a Dilma, nada daquelas coisas contra a juventude do arreste. Você é brigada comigo, você é brigada com a Dilma. Oi, querida. Quando eu saí do governo, nós sempre tivemos uma relação de respeito. Vocês eram ministras, né? Mesmo na divergência. Ela, como ministra de Minas e Energia, fizemos trabalho em parceria, as rodadas de petróleo e gás, com licença antecipada, antes de ir para o leilão. Quando ela foi para a Casa Civil, tivemos muitos tensionamentos em relação à agenda de licenciamento, de criação de unidade de conservação, que ela tinha uma certa dificuldade de entender o quanto era importante... Sério que ela tinha. Sério que ela tinha uma... Entender politicamente, entender politicamente, né? Não cognitivamente, politicamente. Tinha uma dificuldade de entender, assim como a maioria dos políticos tradicionais têm dificuldade total. O governo Temer, por exemplo, não debate absolutamente nada sobre o desafio da humanidade em relação às mudanças climáticas. O Temer está morto. Nós temos uma equipe econômica que é...